Hoje a gente fala de negócios no Jornal da Manhã, as companhias aéreas começaram a ampliar as apostas em aviões de carga. Assunto claro para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer, conosco aqui no estúdio do Jornal da Manhã. Bem-vindo, Bruno. Quais os detalhes? É mais uma maneira das companhias ganharem dinheiro? É mais uma maneira. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A gente fala com muita frequência, né? O setor aéreo foi um dos mais atingidos na pandemia. Basta lembrar aquele mar de aeronaves nos principais aeroportos do mundo, parados, todos sem passageiros. E tem uma coisa ainda, esse setor ainda não recuperou os números no transporte de passageiros na volta da pandemia. E com o avanço do comércio eletrônico no mundo e no Brasil, um braço de negócio muito interessante para as empresas aéreas têm sido os aviões de carga. Com essa nova área, a Gol e a Azul apostam que o segmento vai crescer, impulsionado pelo e-commerce, comércio eletrônico no Brasil. Na última sexta-feira, Adriana, eu trouxe aqui no Jornal da Manhã a notícia de que a Gol apresentou seu primeiro avião cargueiro em parceria com a Gol. Na verdade, o Mercado Livre. Serão seis no total e entregues até 2025, com o objetivo de reduzir o prazo de entrega de nove para um dia as entregas nas regiões norte e nordeste. Esse primeiro avião é capaz de levar até 11 mil pacotes por ano. Que incrível, hein? E essas parcerias são comuns? Outras empresas do mundo também fizeram compras semelhantes para agilizar entregas, né? São muito comuns. A começar que essa decisão aí do Mercado Livre, ele é muito parecido com o que faz a Amazon nos Estados Unidos e no mundo todo. A gigante de Jeff Bezos tem 80 aviões próprios cruzando o mundo todos os dias. O Mercado Livre, só para efeitos de comparação no Brasil, está estreando primeiro. Todo o investimento das varejistas que eu estou apontando aí é para atender a um desejo do cliente de receber a entrega em menor tempo. As companhias de comércio eletrônico, eles investem pesado na cadeia de logística, inclusive em centros de distribuição. A Amazon passou de um centro de distribuição em 2020 para 12 atualmente, com tamanhos aí entre 30 e 50 metros quadrados. Isso mostra que logística é fundamental e ganha cada vez mais importância no varejo. Para muitos, o preço mais baixo é o mais importante na hora de comprar. Para outros, a entrega mais rápida é a mais, é o principal aí, é o segundo ponto para você comprar, na verdade. E é mais nesse segundo ponto que é a entrega mais rápida que todas as empresas estão mais focadas no momento. Tanto que as empresas oferecem muitas vezes para você, a opção de você pagar mais para ter uma entrega mais rápida, né? É preciso se modernizar sempre, né? Todos os setores. Valeu, Bruno, boa segunda-feira, a gente espera mais tarde um pouquinho com outros destaques.